Vou mostrar como conseguir barras de ouro de forma infinita no jogo Red Dead Redemption 2. Vocês vão conseguir pegar uma barra de ouro por minuto. São 300 dólares por cada barra de ouro vendida. Você pode pegar quantas barras quiser. Meu nome é James e vamos começar. A barra de ouro fica aqui nessa localização em Nova Austin. Então vocês só podem vir pra cá no epílogo. Assim que somos liberados com o John, já podemos visitar essa fazenda pra fazer a multiplicação das barras. Logo na entrada do local, à esquerda tem uma cabana e atrás dela tem um cacifo. Muito cuidado. Eu sugiro fazer um save antes de fazer o processo, pois assim não tem chance de perder a multiplicação das barras. E assim que a gente chegar na frente do cacifo, tomem muito cuidado pra não pegar barra ainda. Vocês vão apertar o botão pra saquear e é só abrir. Aqui vai estar a barra de ouro, mas não é pra pegar ainda. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pular aqui pra gente poder subir em cima da mesa. Pra facilitar, a gente pode colocar em primeira pessoa. A gente vai fazer aqui é chutar. Pode ver que a barra de ouro vai ser chutada pra fora do cacifo. Depois que ela sair mais ou menos, a gente vem aqui pro lado e chuta ela aqui pro lado direito. Ela vai cair no chão. Agora sim vocês podem pegar a barra de ouro. Depois que vocês pegarem a primeira barra de ouro, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o cavalo de vocês e vão seguir esse caminho. Na verdade, não precisa fazer um caminho específico. A questão aqui é que a gente precisa se distanciar do local. Porque aí vai spawnar de novo mais uma barra de ouro. Mas sigam exatamente esse caminho, porque eu sei exatamente a distância que a gente precisa fazer pra poder spawnar de novo a barra de ouro. Então assim que a gente ver essa placa aqui, com a localização das cidades que tem aqui, a gente pode fazer uma volta nela e a gente pode voltar lá pra cabana. Se der certo pra vocês, deixem aí nos comentários a data em que vocês estiverem fazendo a multiplicação das barras. Pra poder ajudar a galera no futuro, pra ver se ainda funciona. O jogo já tem bastante tempo de lançamento. A produtora meio que já deu uma esquecida no jogo, mas nunca se sabe. Com as próximas atualizações, eles podem tirar isso aqui. Ok, chegando aqui, vocês podem ver que a barra de ouro voltou. Só que a barra de ouro que a gente já pegou ainda tá no nosso inventário. Vocês até podem ver que tá aqui outra barra de ouro. Então, é acumulável, no caso. Mesmo que ela volte pro cacifo, a gente ainda continua com outra barra de ouro que a gente já tinha pegado antes. E qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a mesma coisa. A gente vai subir aqui. A gente vai subir pra cima da mesa e fazer o mesmo processo. Eu já vi algumas vezes que... Eu acho que não precisa tirar completamente a barra de ouro aqui do cacifo, tá? Mas, por precaução, eu sempre tiro ela o máximo que eu puder aqui de cima da mesa. Eu gosto de pegar a barra de ouro no chão mesmo pra não dar erro na multiplicação das barras. Então, é só fazer o mesmo processo. Vocês vão pegar o cavalo, dar a volta na placa e voltar pra fazenda. E assim que a gente chegar, vai ter outra barra de ouro. Feito isso, depois de várias barras de ouro, é só ir em uma loja clandestina e vender. Cada barra de ouro vai render 300 dólares. E caso você queira uma forma legítima de pegar barras de ouro e ficar muito rico aqui no jogo Red Dead 2. Inclusive, logo no início do jogo, eu vou deixar um vídeo pra vocês que tá aparecendo na tela. É só apertar. Que eu vou mostrar pra vocês várias localizações de barras de ouro espalhadas pelo jogo. É até divertido caçar. Então, confere aí. Que eu vou mostrar pra vocês.